Fala pessoal, beleza? Oi, marmatinhas lindas! Estamos aqui de volta a mais um episódio de Lego Harry Potter, gente! E vamos lá, vamos continuar as nossas aventuras por aqui. Lembrando, se você gostar, deixa seu like aí mais, que deixa a gente bastante felizão. Isso aí, galera! Aliás, eu queria simplesmente comentar antes de a gente começar o episódio de hoje, agradecer. Gente, tá sendo fantástico o feedback de Lego aqui no canal. Aliás, de Lego Harry Potter aqui no canal. A gente ficou muito feliz mesmo que esse especialzinho de férias deu tão certo, né amor? Vocês gostaram pra caramba, gente! Vocês estão comentando pra caramba, dando like pra caramba, assistindo pra caramba. Obrigado de coração mesmo, valeu gente? Valeu mesmo! O que é que você tá com o lápis na mão? Não, a minha varinha. Ai meu Deus, enfim, vamos começar a gente lá ver o que vai rolar hoje, porque... Eu já levante sua varinha, amor, essa semana perdemos uma pessoa por ter. É verdade, levante a sua varinha. Olha ali, eu tô chorando. Gente, segura o choro. Vai embora. Estamos quase descobrindo o que rolou por aqui. Mas gente, muito bem lembrado pela Momo, vamos fazer aqui uma homenagem, né? Que a gente grava pra vocês no último vídeo, que a gente grava pra semana, né? Pois é, gente. Nessa quinta-feira que aconteceu, né? Que um querido ator morreu. Pois é, o atorzinho aqui que fazia... O professor Snape chegou ao seu falecimento, faleceu. E morreu do quê? De câncer, não foi? Como muita gente, né galera? Infelizmente, doicinha filha da mãe, não tem nem o que falar. Mas é, então, vamos aqui fazer um momento, levante sua varinha no Harry Potter, aproveitar que a gente tá fazendo o jogo, fazer uma homenagemzinha pra ele também. Não, isso é até estranho, né? Quando você, justamente, quando a gente tá fazendo aqui... Fazendo o jogo, né cara? Que bizarro, que bizarro, que bizarro. Mas vamos lá, bola pra frente, cabeças erguidas e vamos continuar homenageando aqui com toda a magia e alegria. Que Harry Potter nos traz. Tá bom, mas só não se esquece de jogar, que daí você morre. Não, eu esqueço. Você já não é muito boa. Ah, o Kaique, você já ajuda. Cadê? Olha aqui, ó. Na verdade, o que você quer, amigo? Uma... Não, na bomba? Tá fugindo. Ele tá fugindo com o negócio, eu quero esse negócio. Ah, ele tava fazendo maledicência. Ah, ele tava fazendo maledicência, então pera um pouco aí, você que você vai aprender. Não... Ah, mas sabe, eu tava... Filha da mãe, para quieto. Mamã, não, não mira eu. Deixa ele, mamã. Mas eu quero esse negocinho. Depois a gente pega. Não tem nada de depois. Eu quero agora. O que eu tenho que atacar em você? Não, esse aqui é... Ronald Weasley! Você me congelou, mamã. É, Ronald Weasley não sai da frente. E aqui? Peraí, aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Não, mas é uma... Assustei ele, ó. Ele parou? Ele tava parando até alguém ter me levantado. Aí, ó. Parou, eu peguei. Ah, uma Gryffindor Girl. Gryffindor Girl Unlocked. A garota de Gryffindor. Vamos lá seguir o... Ah, mãe, a gente até comentou uma. Estou super assustada. Fale. É, eu tava assistindo o Cabra Secreta, né? Que é só por causa das homenagens a... Professor... Não, fala mais alto que não dá pra te escutar. Ai, peraí, que eu tô com dor de barriga. Peraí, ele tá fugindo, safado aí. Fez coisa errada. Medroso, bananão. Pouzudo. Apareceu o negócio da foto dela. Ficou morrendo de medo. Agora vai embora. Ih, ih, ih. A ponta pro Harry, porque o Ronald e o Heasley com essa varinha dele não fazem nada, não. Não é tendo a máquina quebrada. Pois é. Ele foi embora, vazou. Vazou na boa. Ah, não. Vazou nada. Ele tá vindo acompanhando a gente aí, ó. Sim. É uma... Temos um... Uma engarda ali. Não, como é o nome desse negócio? Um basilisco ali. Um basilisco. Então, sigam-me os bons. Por favor, mamãe, continuei a sua. Ah, eu tava lendo lá e eu vi o nome do cachorro, gente, que a gente tinha esquecido, que era o Canino. Canino, Canino. Que é um cachorro bem diferente. Muito bonito. Muito bonito. Tava assistindo esse aqui, mamãe, a gente falou errado. Eu falei, na verdade. Não é, mamãe. Eu tava falando. Ah, Murta, você de novo? Porque esse aqui eu falei que era o banheiro da Sonserina, mas não é um banheiro, aquele é o banheiro abandonado, que ninguém vai por causa da muta que geme. Ninguém vai por causa da muta que geme. Ah, o monta aqui tá brilhando. Tem um monte de coisa brilhando. Primeiro eu ataquei o carinha ali, beleza. Aqui é pra limpar, só. Agora aqui... É, ó, passagem pro... Olha, o que você pega aqui é o Vavarreno. Pro Perebas. Vavarreno, Vavarreno, Vavarreno. Ah, o Perebas. Vamos, ó. Passagem pro Perebas ali, ó. Tem uma coisa pro Perebas. Pera aí, deixa eu ver qual que é o Perebas. Cadê o Perebas? Só pra eu pegar... Pega o Perebas aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu acender essa luz. Aqui é basicamente moedinha, não tem erro. Acessa a moedinha, que chefe. A vassourinha vai indo com o Perebas ali. Ah, tá. Só que, ó, já temos um puzzle que tem que resolver ali, ó. Tem que fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Pro Perebas conseguir passar. Vai, Perebas. Boa. Caiu um gancho ali, beleza. O Perebas consegue passar. Ou não, agora vai. Tem esse... Vê, ó, desce aí primeiro. Vê o que é essa válvula aí. Ele apertou. Vai dar uma descarga? Outra cobra. Essas são umas cobras do vaso, né? É, realmente. Hogwarts não está mais segura. Hogwarts não é mais segura. A Murita que gêmea, acho que ela está apaixonada por Harry Potter. Ela gosta do Harry. Ah, tá botando alguma coisa ali, ó. Tem que arrumar ali, ó, pra mim. Calma, eu vou abrir aqui, ó. Faz o Lumos. Lumos. Olha! Você tá fazendo aí, filha? Eu ia falar que é minha, mas não é. Não, não é. Não, não é. É uma mina que tá, tipo, mó de boa no banheiro. Mas ninguém vai nesse banheiro. Encaixou? Encaixou. Vai lá, peraí. Agora aqui eu tenho que ir de novo, Lumos. Lumos. Peraí, nós tá meio baixo o som aqui pra mim. Deixa eu arrumar aqui o foninho do meu ouvido. E... Vamos, vamos pra nós. Agora aqui eu baixo de novo. Destruto do encanamento, mas quem liga, né? Ninguém entra aqui mesmo. Vai lá pra evitar. O que vai sair daqui? Cobra de novo? Um sapo. Um sapo, claro. Não, mas tem... Tá, o que esse sapo tá fazendo? Além de andar muito esquisito. A gente tem que ir pra lá. Tá, mas o que que eu esqueço? É uma... Aqui, ó. Não, eu tenho ideia. Mas tem, tipo, uma abóbora ali, cara. Levanta isso aí. Eu arranquei o sapo e um monte de coisa. Um monte de coisa que a gente vai montar, basicamente, né? Como todo Lego. A parte mais sensacional é montar as coisinhas. O que que a gente tá montando aqui, exatamente? Aqui é aquela parte que a gente tá tentando descobrir a entrada do... Sim, a entrada da Câmara Secreta. Da Câmara Secreta, exatamente. Por aqui. Tá, eu estou pulando no... Ah, pera um pouco, pera um pouco. Pera um pouco. Será que isso aqui é aqui? Só é? Isso é muito genial. Uma abóbora. Falei que era uma abóbora que tava presa ali. Não, mas tem mais coisa. Mais peças. Agora a gente monta, monta aí. Nossa. Uou. Vou usar todas essas peças. Pra montar a pia que tava quebrada ali, é o bagulho que tava quebrado ali, ó. Ai, a entrada vai descer esse negócio aí. Tem um espelho da Sonserina, né? Se você reparar, tinha um espelho de cobras, no caso. Não tem um espelho da Sonserina, é o espelho da câmera em si mesmo. Mas quem que fez a câmera, Momo? Foi eu. Então foi o Sonserina. Então, dá licença. Não lembro. Foi, foi o Salazar Sonserina. Foi ele, porque ele não concordava com não sei o que lá. E ele achava que não sei o que lá. Daí ele guardou não sei o que lá. E na Câmara Secreta. Eu dormi nessa parte inteira. É que eu dormi todas as vezes que assisti, todas as duzentas vezes. E nós entramos na Câmara Secreta. Ou pelo menos na pré-Câmara Secreta, gente. Estamos num lugar maledicente, cheio de maledicências. Vamos ver que perigos nos aguardam. Primeiro temos uma caveirinha bonitinha. Eu tenho que montar quatro. Essa coisa aqui. É... Tem que ser com o Lumos. Tem que ser o Lumos. Ou não. Não, eu destruí aqui. Eu meio que tomei um dano sem crença. Ah, eu quero pra quem cavar. O canino. Canino. Só que deve ser no Freeplay, porque o canino não aparece aqui nessa parte. Tá, aqui não tem nada. Dá pra ir pra lá. Nós temos a Freeplay. E dá pra vir por aqui. O quê? Um polvo. Eu não sei se é um polvo ou se é uma lula, Mumu. Ah. Você é da mesma família. Não é. Não é. São completamente diferentes. É da mesma família. Não, Malid Sensei. Esse cara aqui. Eu não consigo selecionar o professor. Eu consigo quebrar esses baús. É, vê se você consegue abrir o baú com o professor. Ah, aqui ó. Qual? Acho que esse aqui, né? Ah, é. Teoricamente é pra C. Tenta ver. Aperta B. Aperta A. Chega perto e aperta. Será que é Freeplay isso aqui? Estranho. E você... Ah, não é um baú, velho. Que triste. Aperta. Sério mesmo que a gente vai fazer essa maliceia, essa caminhocinha? Ah, que tal? Agora ela vai sair correndo. E vai bater ali e vai quebrar tudo. Não, ela só vai afundar mesmo. E dar pecinhas. Ué. Monta aí, senhor. Você tá jogando com quem, Mumu? Eu tô jogando com o professor. Com o professor? Você não tá de... Ronidinha Weasley! Não, não tô com o Ronidinha Weasley. Vou voltar pro Ronidinha Weasley. O que é isso daqui? Ronidinha Weasley aí. Ah, é pra subir. Sobe ali, Ronidinha Weasley. Eu levanto você. Wingardium Levios. Ah, pega pecinha, eu achei. Tá. Você pegou pecinhas, mas não. Você vai lá em cima, você vai montar um esqueleto, ó. Levanta. Ah, fica aí. Levanta aí, Ronidinha Weasley. Levanta a mim. Sentiu, sentiu, sentiu uma descrença, a desconfiança na minha pessoa. Sentiu, é? Que bom. Sentei. Que bom que sentiu. Olha, subiu. Como que você subiu? Ah, o professor que subiu. Safado, eu não subi. Tá, destruí a planta ali. Pera aí, deixa eu ir. É, vem porque senão a câmera fica ruim, eu não consigo ver. Ah, o que eu vou fazer? Cadê o professor? Professor? Ah, ele desceu aqui já. Eu já desceu ali. Ah, mas aqui eu vou montar uma... Manta essa caveirinha, eu monto essa daqui. Pera aqui, ó, esse bobão, hein? Já montamos três de quatro. É, provavelmente. Mas já montamos três de quatro. Tem que montar quatro de quatro. O que essa daqui vai fazer? Essa daqui vai fazer algo especial. Ah, é verdade. Ela vai pescar... Ela vai pescar esqueletos ali. Ela vai pescar peça. Sim, provavelmente. Ah, não. Outro desentupidor que vai virar a lulazona? É, só é. Consegue montar alguma coisa? Ah, tem que montar alguma coisa ali em cima, ali, ó. Deixa eu montar ali, ó. Ah. Hum, é uma ponte? Não, é uma... Sei lá. Ah, é uma minhoca? Ah, não. É uma ponta, sim. Eu acho que ela vai encaixar ali, ó. Só que ela tá vindo toda serpenteando. Ela vai matar. Ela tá todo um ritminho. Ah, não. Não, você tá sem vida mesmo. Ah, tá. Isso aqui era pra eu subir ali e fazer um negócio. Mas eu nem precisei subir lá porque eu fiz aqui embaixo, né? Porque eu sou muito mais rádio de cor. Viu? Me ajuda pra criar só o último esqueletinho, amor? Falta só um esqueletinho. Acho que é pra cá. Aqui, achei. Falta só um esqueletinho. Ah, já que eu tô fazendo, vamos fazer. O que será que ele dá, isso aqui? Ah, vai dar uma peça. Uma peça. A gente só pega uma sempre. Sempre uma. Nunca conseguiu completar nenhuma. Acho que é só comprar no Freeplay. Freeplay, acho que sim. Só bem. Ronald Weasley. Ai, Harry Potter morreu. Ai, Rui. Ronald Weasley. Eu passei com o maior parcimônio. Ai, socorro. Tá, deixa eu matar a planta. Ai, mamã. Mamã, cuidado aí, mamã. Você é muito morrida. Eu tô puxando isso. Puxa o negócio. Aqui é uma cobra gigantesca. Ué. Adentremos. Entra na boca, entra na boca. Entrei. E vamos. Passagens. Passagens misteriosas. Agora estamos na câmara, se pode. Estamos. Agora vamos ir pra câmara secreta. Ali era pré-câmara secreta, né? Que da hora, velho. Essa parte da fechadura é muito louca, né? Aquelas cobrinhas vai... Ai, ele faz ele ficar tudo idiota. Idiotão. Ele usa a varinha do Roni, né? Ah, ele é muito atrapalhado. Pior que o Roni. Só que daí o Roni fica pra lá também. Fica ele o idiota. Ele perde a memória, não é? Não sei. Ah, ele fica mal. Ele fica idiotizado. Mais do que já é, né? Se é que é possível. Lá tá a Gina que foi sequestrada. E olha a Gina. Que foi levada pelo peixe lá pra dentro. Ela usa uma maquiagem carregada, Gina, né? Né? Mas é que ela é toda bonita. Ela é toda bonitona. Ah, o fantasma. Fantasma dele, aí. Malidicente. É uma rata horrível. O basilisco surge. Momo, vocês estão jogando como Gina. Ah, agora eu sou Gina Dinho Weasley. Tem que fazer uma poção. Por que eu me guardei no baú? Nossa, eu escondei. Peraí, peraí que eu tenho que pegar um braguelete aqui. Tem que fazer uma poção? Mas eu me escondo no baú, velho. Eu também. Que da hora isso daqui. Ai, ele me achou. Ele me achou, ele me achou, ele me achou. Mas ele me mata? Por que eu tô presa? Eu não sei. Primeiro a gente tem que descobrir... Eu tomei aqui sem... Ah, ele que tá com a magia. Ele, ele taca a magia. Ele não deixa a gente fazer as coisas direito. Tá, peraí. A gente tem que descobrir o que a gente tem que fazer. Tem esses baús aí. Você consegue se esconder quando você chega no baú. Tenta ir ali naquele lugarejo ali. Qual o lugarejo? Ali, ó. Porque tem um lugar... O... O Valdemort. Cara, eu caí aqui. Eu não consigo sair. Ele não deixa eu chegar perto. É, ele não deixa você chegar perto dali. Então é alguma coisa ali. Ah, ele vai pegar uma poção. Cadê? E aqui? Aqui a gente não consegue fazer nada. Tá, cuidado. Você tacou o bagulho em mim, mamãe? Pulei. Ah, eu tenho... Precisa de um... Ah, já sei. Precisa de um impacto forte pra quebrar essas rochas. Eu vou ficar parado aqui na frente. Porque ela vai vir e vai dar uma cabeçada. Ah, mamãe. Que esperto. Gênio. E aí? O que eu faço agora? Muda pro Vingadio, meu filho. Vingadio. Aqui. Eu liberei uma plantinha. E aí? O que eu faço com essa plantinha? A plantinha é uma... A plantinha... A plantinha tem a plantinha? Ah, eu... Sai daí, basilisco horroroso. Aí, quebrou. Boa. Aí, peguei. Peguei o dente. Mas acho que eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Eu tô, tipo, muito mal. Tô muito mal. Tô muito mal. É, vou mover se consegue. Vou conseguir. Coloquei. Mas aí a planta... Ela vai vir pra cima de mim. Ai. Peraí, 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 peraí. Eu preciso de outro barril, amor. Preciso de outro barril. Outro barril. Ali, outro barril. Pula no barril, Harry Potter. Faz o que eu mando, moleque. Corre, amor. Não, ela vai atacar. Droga, ela me matou. Mas tem ali perto. É, tem que usar os barris perto. Esse daqui, por um exemplo. Pula nele. Pula nesse barril e faz a cobra te atacar. Não, é B, mamão. B. B, é B. Ah, nem precisou. Não, não precisou. Ah, cobra estúpida. Cobra estúpida. Olha o que abriu aqui. Não sei o que abriu aqui. O que tem aqui? É uma cobra. Jogou, jogou a planta. Jogou a planta. Pega a planta. Leva lá. Leva lá, Gina Weasley. Pega a planta, Gina. B, mamão. Eu tô pegando B. Ela tá dando outra coisa. Ai, meu Deus, viu? Peguei. Se quer uma coisa bem feita, tem que fazer você mesmo. Ah, cobra idiota. Tacou ali já. Eu nem tava na frente. Ela já tacou. Valeu, basilisco tosco. Tá, coloquei. E aqui? Aqui eu preciso de Lumos. Pra esplantar as plantinhas. Beleza. Ah, tem que atacar de novo, ó. É, talvez. Ou Wingardium mesmo. Acho que o Wingardium dá conta. Ela vai dar uma cabeçada ali. É Wingardium. Abriu. Ai, olha o cabelinho. Esqueletinho que vai fazer suas dancinhas. Vai, derrubou a mão. Peguei. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, Harry. Ai, consegui. Agora eu vou tomar a poção de força. Ai, mas ela vai atacar a cabeça. Será que ela vai atacar? Você caiu na água, mamãe? Cuidado. Vai, Harry. Essas coisas do mal aí. Harry. Corre, meu filho. Não fica andando aí, desfilando na passarela, moleque. Vou botar a poção também. Não precisa, mamãe. Mas eu quero. Só que, sei lá, você tá atrapalhando a câmera pra mim. Ah, mas eu tô indo aí. Abri. Abri ali. Abriu? E aqui? Abri. Ah! A Phoenix! A Phoenix! Ela vai chegar aqui com a espada. Ela chegou com o chapéu seletor. O chapéu seletor. E que vai ter a espada dela? Daí ela agora começa a tretar com o negócio ali, ó. Phoenix! Ela ficou zoio do bicho. Ela cega o bicho, né? Ela cega. Aham. Exatamente. Só que ela escuta ainda, porque ela é uma pobre esperta. Agora a gente tem que dar um jeito de chegar ali onde tá o chapéu seletor. Por que a Phoenix é lá em cima, né? Porque não tinha lugar melhor pra deixar o chapéu do que lá em cima. E isso aqui é free play, será? Isso aqui eu acho que é. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Passa em bola, e agora? Não sei. Fica perto de mim, Momo. Tá bom. Incomoda demais essa câmera. Nossa. Fica pertinho. Vamos ver. É ali dentro. Não tem alguma coisa. Vem aqui, ó. Vem aqui. Peraí que eu tô... Dá pra atacar. Ataquei coisa na cobra. Ué? Ataquei a cobra. Ataca ela. Ela vai cair. E aí? Ah, coisa pra montar aqui, ó. Monta aqui, ó. Monta aqui, monta aqui. Vamos ver. Eu acho que a gente vai ter que ir pulando. Tem um lugar pra subir por lá, eu acho. Mas se for pulando, isso é muito difícil. O que é isso aqui? Tá. Uma sanfona. Uma gai... Uma sanfona, mano. Uma gai de folha. Enfim. E aí? Um de três. Nossa, valeu. Obrigadão. Era tudo que eu queria. Uma gai de folha pra fazer musiquinha. Ó, sabe ali porque tem um negócio ali, ó. É, tem coisas aqui, ó. Liguei. E liguei. Agora. O que a gente faz? Peraí. Você tá vendo o que aconteceu? Tenta ir no outro, você. Tô tentando, peraí. Ai, Gina, o que é isso? Mas você é ruim, Gina. A gente é pior que eu vou. Vai, ali. No outro, mamãe. Esse, vai. Boa. E aí? E agora? Ah, é pra eu subir. Vai, 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 vai. Pois é, pois é isso. Fica apertando. Vai, agora eu pulo. Ah, isso é difícil. Tem que ficar bem no finalzinho, mamãe. Agora você vai. Será que dá pra pôr uma pedra ali em cima? Mas como? Agora ficou. Ok, né? E eu vou cair bem ali já, ó. Bem pertinho do chapéu. Oi, peguei. Peguei. Peguei, peguei o chapéu. Pegou, pegou, pegou. Vai, vai, vai. Vai, espada. Nossa. Cara. Espada bruta, hein. E agora? O que eu tenho que fazer ali? Não, o que tem um negócio azul ali, ó. Peguei a espada. Peguei a espada. Você derrubou a espada, amor. Derrubei a espada. Ela voltou. Ela voltou. Onde que eu vou com essa espada? A gente deve até ir achando pra você. Cara, sério. O que eu faço com essa espada? Foi! Foi! Cara, que fincada no pescoço, velho. Foi linda. Ah, o diário. Louco. Cadê os dentes? Destrói, destrói o negócio. Tem que destruir o negócio, gente. Pega o dente, gente. Ela chutou de ar e ele pulou. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, Harry! Ai, meu Deus. Ok. Calma, Gina. Tá bom. Já entendemos. Ela tá meio brava, gente. E o diário é a primeira crux dele, né? A gente destrói. Sensacional. Aí, ó. Nossa, a tropa de resgate chegou. A tropa de resgate chegou montada numa fênix, né, cara? Que da hora. Sensacional. Muito bom. Muito bom. E terminamos o segundo ano, gente. Conseguimos matar o basilisco de forma gloriosa, hein, mô? Gloriosa. Foi da hora. Vamos ver que provavelmente vai ter aquelas historinhas do final, galera. Mas, de qualquer forma, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aquele padrãozinho, né? Deixa aquele joinha aí embaixo que a gente fica bastante feliz. E ajuda muito a gente, galera. Pois é, galera. Então, vamos dar continue story, ver a historinha. E a gente se vê. Fui, gente. Tchau, galera. Que eu te beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.